Segunda-feira, né, que é a Timor-Leste, a muito com ministra da Educação, na Embaixadora Nova Zelândia, a visita coletiva da EBF, primeiro, segundo, terceiro ciclo, Badomori, posto administrativo, Venilale, município, Bocão. Objetivo se visita, né, atuou a distribuição direita, revista Lafac, Bacanorin, Manorin, no Inanamansira. Que é o plano longo prazo para a minha serviço, e a Timor-Leste, no AMI Hakarak Continua, a mania comitamento, a mania parceiro, o governo, o povo Nova Zelândia, o projeto Lafac e a futuro. Embaixadora Nova Zelândia, NB, representa o governo Nova Zelândia, NB Durante, né, serviço muito com o governo Timor-Leste, e o Ministério da Educação sente orgulho no apreciar o serviço do programa Lafac, né, be distribuído na revista Lafac, no Twitter Plano, se continuam a fazer o apoio para o programa, né, e a futuro. NB Durante, NB Durante, o governo Nova Zelândia, o governo Nova Zelândia, e isso pode ser um impacto para o povo Timor, e isso pode ser informado que eles estão fazendo o programa. E a Fátima Nessa, o Ministro da Educação, agradece ao Governo de Nova Zelândia para o apoio de Tomac, também quer ler esse programa, e a ajuda de estudantes de aprender a ler. Eu quero agradecer ao Governo de Nova Zelândia, que é o apoio, ler esse programa internacional, a revista é capaz de ter, e a ciência, a experiência, informações, jogos, e o ensino básico aprende, e ao mesmo tempo, o professor usa a revista, e a revista é a revista, e a revista é a revista, e o apoio é a revista. O coordenador da Escola EBF I, II, III Ciclo, Badamuri, agradece a presença, quer ler esse programa La Fai, e a distribuição na revista La Fai, também a ajuda de estudantes de Sira, no Nia Mós, o suba governo Nova Zelândia, onde continua o apoio do programa La Fai. O projeto La Fai, é o primeiro dia do Ministro da Educação Nia, que sempre trabalha com o estudante de Sira, e a dinha toma a minha lara. O curso é o primeiro dia do Ministro da Educação, que desenvolve a habilidade e a minha ansia. A revista La Fai é o único livro de La Fai, que é o primeiro dia do Instituto da Educação Nia, que é o primeiro dia do Instituto da Educação Nia, que é o programa La Fai durante a minha distribuição na revista La Fai, para estudantes de Sira, e a pré-escolar no ensino básico classe I da Tonen, menores em rossi pré-escolar no ensino básico liu-urrihum Senolu, no makain liu-urrihum Atosida Resi, e o território Laren Tomang. Programa Revista La Fai que na reta suporta o suba governo Nova Zelândia, do Serviço Parseri, e a Moito Comunistia do Educação, e o Timor-Leste. Tchau, tchau.